Oi, oi gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês, contar um pouquinho de como foi o segundo semestre da gestação, como ainda está sendo aí. Estou quase no final, mas para mim não esquecer, eu já estou vindo aqui para contar e compartilhar com vocês. Estou aqui no quartinho do Henrique, dos primeiros meses, assim, que foi bem tenso. Tem aqui também no canal, vou deixar aqui para vocês depois também, mas tem aqui compartilhando tudo. Meu Deus, eu enjoei bastante, eu contei como que foi, que eu fiquei internada, tudo. É uma nova fase que eu estou conseguindo aproveitar mais, vou dizer para vocês, assim, que eu consegui aproveitar mais. Como eu tinha trocado de medicamento para os enjôos e para o vômito, enfim, para aquele mal-estar horrível que estava, deu uma melhorada e aos poucos também foi diminuindo e eu fui conseguindo comer. Tanto que em um mês, quando eu voltei para a doutora, ela disse, Mari, dá uma segurada, porque tu deu, engordou muito, né? Então eu aproveitei muito, né? Eu estava sem comer por muito tempo, tipo assim, só comia umas coisinhas ou outras e eu sempre fui de comer bastante, assim, né? Então, meio que ela disse, dá uma segurada aí porque eu já tinha engordado, engordado, tipo, de um mês, né? Porque eu mantive naqueles meses, assim, que eu estava ruim, né? Tipo, eu não emagreci, mas também mantive, só eu estava engordando gramas, assim, né? E daí, daquele mês para o outro foi cinco quilos que eu ganhei. Não parece, mas eu ganhei. Por conta histórico, familiar, tudo, né? Que é a pleicância, diabetes, gestacional, tudo essas questões. Ela pediu para mim dar uma seguradinha. Então eu dei essa segurada, né? E claro, eu também estava parada, porque tudo que eu fazia eu vomitava, sabe? Eu me sentia ruim, então eu não estava nem fazendo atividade física, né? E daí eu voltei a fazer uma atividade física, caminhada. Às vezes eu faço bike quando eu estou lá na minha mãe. Comecei a fazer o pilates também com a minha sogra. Então, já, né? Já estou aí mais de um mês fazendo toda essa rotina nova. Também reduzi o pão. Estou comendo pão, tipo, bem saudável. Uma fatia, tipo, estou me cuidando bastante, né? Em relação à alimentação. E, enfim, nada de fritura, gordura, nada de doce também. Ela pediu para tirar, né? Eu dei essa reduzida, dei essa diminuída, assim. E foi bom, tá? Foi bem bom. Porque eu senti diferença até no peso, assim, sabe? Eu estava sentindo o corpo pesado, o peso na barriga, tudo, assim. Eu senti bastante diferença. Dei um desinchou também, assim, sabe? Eu estava me sentindo muito com fadiga, muito cansaço. E, obviamente, a alimentação ajudou super, 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 super. Então, meio que eu já fazia a dieta da SOP, né? Bem antes de engravidar, antes aqui. Tem até registrado no canal. E foi a mesma dieta que eu usei, assim, sabe? Tipo, claro, não tomei chá, nada disso, né? Dei essa cuidada mesmo de comer saudável mesmo. Físico, pilates. Foi onde eu consegui manter, daí, o peso, né? Daí, agora, a última vez que eu fui, no final agora do meio ali do mês de março, eu já tinha, tipo, tava, né? Um peso ok, assim, eu não tinha ganhado tanto peso. Então, eu já tava de parabéns, assim, né? E agora eu tenho que manter, principalmente agora, né? Com essas datas aí comemorativas que tá vindo. E, enfim, daí eu mantive toda essa rotina, né? Quero até gravar um vídeo pra vocês da rotina, do que que eu tô comendo, como que tá sendo, tudo, sabe? Vai ter aqui no canal, eu pretendo gravar, porque mudou totalmente, né? Tipo assim, a alimentação e tal, eu tive que dar essa maneira. Pra vocês, nesse segundo trimestre, assim, ó, da gestação, eu tô aproveitando muito mais. A gente já saiu, já aproveitou, assim, sabe? Pra ver um pouco mais da família, né? Que mora aí, por aí. É, tô aproveitando, sabe? Eu não tô ficando tão enjoada, tô tomando muita água. Eu tô comendo bastante aveia, bastante fibra, bastante legumes, então isso também tem me ajudado. É, caminhada, tipo, praticamente todos os dias ajuda bastante. E também tô esticando os pezinhos pra cima na rampinha que eu tenho, sabe? Isso desde o início da gestação, mas agora eu já tô conseguindo ver diferença, assim, que tipo, meu, descansa os pés, assim, sabe? Porque eu tava sentindo bastante dor no pé também, embaixo do pé, assim, pesado. Então, eu senti que ajudou bastante mais a barriga, né? Consegui me arrumar mais, assim, porque... Como eu só tava passando mal, eu só tava em casa. Não tava saindo, né? Antes, ali, nos primeiros meses. Então, já deu aquela, né? Tipo assim, tu não tem nem vontade de fazer nada. E o sono, referente ao sono, né? Eu tô acordando bem cedo e tô indo dormir, assim, tipo, lá pelas 10 e pouco agora, né? Depende do dia, mas eu tô acordando bem cedo. Eu acordo junto com o Gabi umas 6 horas, por aí. E, assim, sono eu tenho, às vezes eu durmo um pouquinho, tipo, logo pós-almoço, dou aquela dormida. E, gente, é um sono pesado, assim, tipo, a pessoa pode vir me chamar e tem que se chamar umas 3 vezes, né? Essa semana minha mãe comentou e tal. De manhã também, tipo, se eu não tenho, né, não preciso acordar cedo ou coisa assim, mas eu tô tentando manter uma rotina, sabe? Porque quando a gente fica muito em casa, se não tem uma rotina, cara, é o caos, assim, não dá. Pra mim tem que ter um pouquinho de rotina, assim. Tô lendo bastante, pesquisei bastante, segui pediatra, logo também eu vou marcar pediatra pra gente ir conhecer já, assim, né? Então, que foi uma informação que a gente teve, né? Quem tem o plano tem o direito a fazer, né, duas consultas com a pediatra antes do bebê nascer. Então, hoje eu tô me preparando, já perguntei pra minha médica indicação também, que isso é muito importante, né, porque ela conhece bastante gente, ela trabalha no hospital que eu vou ter o Henry, então isso me deixa bem tranquila também. Tem muitos vídeos online, eu e o Gab, assim, eu tô trazendo ele, ele tá super participativo também, bem tranquilo. E, assim, a gente tá indo, pesquisando, fui ver pra fazer curso de gestante e tudo, só que, assim, ó, gente, parece que nove meses é... Meu, vai demorar, mas passa muito rápido, passa muito rápido. E, tipo assim, vai ter final de semana que eu vou ter que fazer isso ainda e ir atrás daquilo e, tipo, sabe? Muita coisa. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse curso de gestante que todo mundo fala que é muito bom e tal. Estou vendo ainda por questão da data, do dia, tem que ficar, às vezes, o dia inteiro nos encontros e tal. E, enfim, daí eu tô vendo sobre isso ainda, tá? Mas eu tô bem tranquila, tô bem de boa em relação, né, a dar banho. Já, tipo assim, quando eu era menor eu cresci com os meus primos, então, tipo, eu já tinha esse contato. Mas o Gab ainda não, né? Mas não tem problema nenhum, a gente aprende tudo na vida, a gente não nasce sabendo de tudo. Então, eu estou bem tranquila, né, tô acompanhando aí pediatra, médico, pra gente tá, tipo assim, meio que, né, conhecimento agregando e lendo bastante, pesquisando bastante em relação aos primeiros meses ali, né, de recém-nascido. Então, eu tô aproveitando também o tour do quartinho hoje, eu tô aqui, né, no quartinho dele, mas vocês vão ver o tour, todos os detalhes ainda, falta bastantinha coisa pra gente, na verdade, organizar e colocar no lugar, né. Só que ainda, tipo assim, falta um tempo, então não preciso me apurar tanto, a gente ficou bem adiantada em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!